O que é isso, Pauliana? Você tá ficando doida? Você não pode bater no seu padrasto! Peça desculpa a ele agora! Eu não vou pedir desculpa! Vai pro seu quarto agora! Amor, me desculpa, amor! Relaxa, amor, relaxa! Eu vou ter uma conversa séria com ela agora, tá? Oi, filha! Que saudade que o pai tava de você! Me dá um abraço? Não dou! Oxi, que comportamento é esse, Pauliana? Poxa, filha! Eu te amo tanto! Eu faço bem tudo por você e você faz isso comigo! Amor, não fica assim, não! Isso é coisa de criança e isso vai passar, viu? Ô, filha! Tu pode pegar água pro pai, por favor? Tá certo, papai! Aqui, papai, seu água! Peça desculpa ao seu pai agora! Não, não peço! Por que você tá me tratando dessa maneira, filha? Me diga! Porque me deu vontade! Você tá de castigo! Passe pro quarto agora! Deixa que eu levo ela, bora! Mãe, eu tô com muita dor na minha barriga! Filha, mas o que é que você tem? Tô comendo muito e ela tá inchando! Meu Deus, filha! Será que você tá com humor? Eu vou te levar no médico agora! Tu tá levando ela pra onde, hein? Eu vou levar ela no médico, amor! Ela tá muito doente, ela tá sentindo muitas dores! Isso é negócio de criança, amor! Isso é lombriga! Amor, eu vou levar ela no médico sim! Ela tá muito doente! Vamos, Pauliana! Doutor, eu queria que o senhor examinasse Pauliana porque ela tá sentindo muitas dores! Então, Pauliana, o que você tá sentindo? Doutor, a minha barriga tá doendo muito e ela tá inchando! Entendi! Amanda, tem como você se retirar pra eu falar com Pauliana sós? A sós? Sim! Depois eu chamo a senhora pra conversar! Tá certo! Amanda, sua filha tá grávida! E infelizmente, ela sofreu abuso pois foi constatado nos exames que ela está com ferimentos internos! Pauliana, o que que aconteceu? Quem é o pai do seu filho? E aí, gente? Eu conto pra minha mãe que meu padrasto me abusou? Deixa aí nos comentários! Obrigado! Obrigado! Obrigado!